Por que usamos talheiros? Olá, eu sou a Mirinha Odara, sou assistente social e mestre em políticas sociais pela Universidade de Brasília e sou pesquisadora dos temas de colonialidade, branquitude, racismo e Estado. Hoje eu coloquei como tema desse vídeo uma pergunta que parece muito despretensiosa, uma pergunta que às vezes para vocês pode até não ter nada a ver, que é por que usamos talheiros? Por que eu fiz essa pergunta? Porque eu acho que é importante que a gente comece a refletir sobre alguns hábitos e práticas culturais que são assimiladas nesse mundo como algo que é moderno, civilizado, enfim. Quantos de vocês não se sentem nervosos quando são convidados a participar de um jantar em que você sabe que nesse jantar vão ter vários tipos de talheiros? E por que a gente tem vergonha? Por que a gente fica procurando estar o tempo todo adequado a determinados espaços que a gente vai participar? Isso quando é convidado a participar, né? Porque eu mesma nunca fui chamada para um jantar assim. Mas quando você pensa nisso, imagine essa mesa com vários talheres e uma pessoa que não sabe usar os talheres. Que usa, de repente, o talher inapropriado para a sobremesa, o talher inapropriado para o prato principal. Como é que ela é lida? Provavelmente com uma pessoa mal educada, uma pessoa que não está adequada para estar naquele espaço. O que é essa etiqueta imposta e colocada para a gente como a melhor forma de se comportar? O que a gente quer mostrar para o outro quando a gente aprende essas normas, né? E essas práticas, esses hábitos culturais? A gente quer dizer para o outro que a gente é educado, que a gente é civilizado, que a gente é moderno. Mas o que é ser educado, civilizado e moderno? Será que isso tem a ver com uma imitação das práticas, hábitos culturais que a Europa impôs? Por que nós temos dificuldade de assimilar outras culturas e outras possibilidades de se alimentar? Ou até mesmo outros alimentos? Por que aqui, num país tropical, a gente usa paletão? Por que usamos roupas? Por que o corpo foi lido como um lugar que precisa ser coberto? Por que algumas coisas ou várias coisas que a gente faz enquanto sujeito, e aí digo até brasileiro, não respeitam as referências dos povos que constroem a nossa nação? Por que a gente não olha para a África como um lugar que a gente tem que aprender a se comportar no mundo? Ou por que a gente não adota as práticas e os comportamentos dos povos indígenas para se alimentar, para se vestir? Por que a gente tem um olhar específico, um espelho específico para seguir? Por que isso tudo foi traduzido nas sociedades colonizadas como a nossa, como uma forma desenvolvida? É como se, se europeizar seria, portanto, o seu título de que você é civilizado. E se você não adota essas práticas, você vai ser lido como mal educado, como selvagem, como primitivo. Será que o racismo, então, tem a ver com cultura? Pois bem, tem muito a ver com cultura. As sociedades africanas e a sociedade dos povos tradicionais, dos povos indígenas, foi inserido nesse mundo como culturas que precisam ser apagadas. Porque elas são o oposto, porque elas são diferentes. Porque elas não cumprem com o papel ou com o modo de comportamento que a Europa estabeleceu como o melhor. E qual é a grande questão? A Europa, ela precisa se colocar nas sociedades colonizadas como a melhor ou única referência. E isso faz com que a gente olhe para qualquer outra referência como se ela fosse inferior. Por que a gente não pode comer com a mão? Por que a gente não conhece os pratos africanos? Por que a gente não conhece os pratos e a culinária dos povos indígenas? Por que estamos aqui o tempo todo tentando reproduzir o comportamento europeu? Ouvir as músicas que vêm da Europa, ver os filmes que vêm da Europa, usar as roupas que vêm da Europa e, quando possível, juntar um dinheirinho, dinheirinho não, né? Com uma grande parte da sua renda, se você tem essa renda, para ir para a Europa durante as suas férias. Por que o brasileiro imita o comportamento europeu? E por que essa imitação do comportamento europeu é, na verdade, uma tentativa de ser lido como um sujeito civilizado, desenvolvido, educado? Do que o brasileiro quer se afastar e o que ele quer se parecer nesse processo de colonização? A colonização, ela tem a ver, e a sua base fundamental é essa, tem a ver com a sobreposição das culturas. Nós estamos aqui e o problema de usar talheres não é porque usamos talheres. O problema, muitas vezes, é que usar talheres é lido como uma forma mais desenvolvida de comer. E isso faz com que a gente ache que outros povos que não usam talheres ou que se alimentam de outras coisas são, portanto, sujeitos selvagens, não civilizados, que não foram modernizados. Olhem como essas coisas atribuem valor. As etiquetas, o modo de se vestir, o que a gente escuta, como a gente come, o que a gente come, o que a gente conhece de literatura, tudo está interferido e segue um padrão, um segmento que nos coloca que a Europa é um modelo a ser seguido. Por que usamos talheres é uma pergunta que parece despretensiosa, mas que vem trazer para vocês, se vocês estiverem abertos, o questionamento dessas coisas que nós assimilamos como naturais, mas que são coisas que correspondem ao desenvolvimento histórico e social de determinados territórios. O Brasil comporta a diversidade do povo africano, do povo pindorâmico, dos povos que aqui construíram a nossa cultura? Nós somos lidos como seres modernos se nos alimentarmos comendo com a mão? Seremos respeitados por isso? Quais são as sociedades que são lidas como Ai que nojo, nossa, musa talher, que mal educado? Tudo isso tem a ver com esse racismo cultural que faz com que a gente tente ao máximo se distanciar das referências negras e indígenas. Isso não é só uma questão cultural, porque a questão cultural é racista na medida que ela apaga as referências africanas e indígenas. Porque nós conhecemos como é que os chineses, os japoneses, os povos orientais se alimentam. Nós sabemos do uso do hachi e a gente sabe que é importante comer o sushi, tentar ao menos comer o sushi com o hachi, porque é assim que se come. Então a gente, de alguma forma, respeita porque conhece. Os povos colonizados, que são africanos e indígenas, não tiveram a mesma possibilidade de manutenção da sua cultura. E quando tem, são lidos como sujeitos que não fazem parte do mundo moderno. As escolas tradicionais de gastronomia, a faculdade, esses espaços que nos formam enquanto sujeitos, o que eles nos ensinam? Eles ensinam a diversidade dos povos ou eles nos ensinam uma referência única que vai ser lida como a melhor ou a única forma de estar no mundo?